Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Júnior Souza e irei dar continuidade aqui a nossa série sobre handicap asiático. Agora iremos abordar o handicap no live. Isso é uma dificuldade muito grande para pessoas que estão iniciando nas apostas esportivas, que estão começando a estudar o mercado de handicap. E eu compreendo que eu também tinha essa dificuldade, então eu vou dar exemplos práticos e falar para vocês da melhor forma possível, para vocês compreenderem e execrar essa dúvida que vocês têm sobre o handicap no live. Beleza? Então pessoal, a gente vai fazer uma série, como vocês já sabem, sobre handicap asiático. Já abordei o mercado de handicap, quais as funcionalidades dele. Já abordei a diferença entre o handicap asiático e o handicap europeu. E agora irei abordar o handicap no live. Então, qual é a principal dificuldade que o pessoal aqui tem? Uma coisa que vocês têm que saber, e eu acho que através disso vai disseminar toda dúvida que vocês têm, é que quando vocês fazem uma aposta no handicap asiático, no live, independente do resultado, quando você coloca a stake, o jogo para você está 0x0. Então digamos aqui que o time A está vencendo de 1x0, e você colocou a sua stake em determinado mercado de handicap, em determinada linha, para você o jogo está 0x0 e o que vale é dali em diante. Beleza? Então, muitas pessoas perdem dinheiro porque o time A está ganhando de 1x0, o mercado oferece uma linha de handicap 0, e ela acha que vai estar em vantagem, que se fizer aquela aposta, o outro time empatando aquele jogo, ela vai ter a aposta devolvida, porque ela entrou no handicap 0, que é o empate a nula. E isso não funciona no live. Então, o time está ganhando de 1x0, você fez a entrada no handicap 0. Se o time sofrer um empate e o jogo terminar 1x1, a sua aposta é perdida, porque a partir do momento que você registrou a sua aposta, que você colocou a sua stake, aquela equipe perdeu de 1x0. Então, essa é a principal dificuldade, esse é o motivo de muitas pessoas perderem dinheiro no live, e como eu falei, eu compreendo, porque eu também tinha essa dificuldade, mas com um pouquinho de estudo e repetição, vocês conseguem entender bem direitinho e colocar isso em prática. Então, lembre-se sempre, pessoal, quando você faz uma aposta em handicap no live, independente se aquele jogo está 1x0 ou 5x0, a partir do determinado momento que você coloca a aposta, para você, o jogo está 0x0. Então, se o jogo estiver 5x0, faltando 5 minutos para acabar, e você fizer a aposta no handicap 0, aquela linha, o empate anulo, ela vai ser referente àqueles 5 minutos finais de jogo. Beleza? Então, essa é a grande dúvida, eu espero que eu tenha ajudado vocês em relação a isso, e estudem, pessoal. Agora em diante, depois desse vídeo, eu irei focar nas linhas, todas as linhas de handicap mais acessíveis que a gente trabalha, do handicap 0 ao menos 2, eu irei abordar, e iremos juntos, eu e você, disseminar essas dúvidas, para vocês poderem evoluir com esse mercado. Beleza? Então, muito obrigado por acompanhar o vídeo, se inscreve no canal, deixe o gostei, compartilhe com seus amigos, deixe também seu comentário, você teve dificuldade, quando você começou com as linhas de handicap no live. Beleza? Então, fiquem com Deus, e até a próxima. Valeu!